O programa Consciência Espírita volta para você com a cura e a prevenção do estresse crônico. E para falar sobre esse tema tão importante, claro, a luz do Espiritismo, a luz do Espiritismo de Allan Kardec, nós convidamos o médico homeopata, doutor Américo Canhoto. E o primeiro passo ele já deu. O primeiro passo para a cura é a meditação. Ele já explicou. Agora nós vamos para o segundo passo, doutor Américo. O segundo passo é recuperar a respiração. Duas emoções saíram assim do controle nesse estilo de vida, ansiedade e medo. A ansiedade, ela trouxe a respiração para a parte torácica e de maneira superficial. Vamos dizer, quanto mais superficial a respiração, mais aumenta a ansiedade. Então um dos caminhos mais simples para se corrigir e se dominar a ansiedade é trabalhando a respiração. Assim, muitas formas. Entrar num coral é fantástico, porque para você cantar você tem que respirar de maneira correta, só isso. Vamos dizer, natação, yoga, tai chi, pilates. Só que o problema é que nós não fazemos a lição de casa. Assim que você sai da aula ou da prática, você já está respirando tudo errado de novo. É um processo muito antigo e grave. Tem um livro que eu acho muito interessante, de um espírito muito confiável, que é o André Luiz. O livro chama-se Evolução em Dois Mundos. Na segunda parte do livro, o André Luiz coloca o que nós vamos encontrar lá no plano espiritual, como é que vamos viver e pelo que ele coloca lá, a respiração é um dos fatores mais importantes para que a gente consiga habitar lá. E é uma das grandes queixas de falta de energia, de cansaço, porque uma boa parte da energia vital que nós vamos absorver vem através da respiração. Assim, com essa respiração invertida, nós estamos com um problema chamado aerofagia. Ou seja, boa parte do ar que nós inalamos hoje não vai mais para o pulmão, está indo para o aparelho digestivo. Então as pessoas estão arrotando muito mais do que antigamente. E isso está trazendo graves problemas de inflamação de esôfago, de faringe, agravando sinusite, rinite. Tudo isso é estresse crônico? É, são alguns dos desdobramentos desse processo. A outra fase depois é a atividade física. Deixou de ter uma condição de qualidade de vida. Quem não fizer vai desencarnar. Opa, você está ouvindo aí? O corpo... Você que está... Desculpa, doutor Américo. Você que está paradão aí, sentado aí o dia inteiro no computador, trabalhando direitinho, depois vai para casa, fica ligado na internet ou assistindo televisão direto, o aviso do doutor Américo é bem sério. Atividade física é necessária, é imprescindível. Para vencer o estresse crônico. Além disso, um dos problemas graves hoje é a depressão. Ela tem aumentado muito e uma das curas para a depressão é a atividade física. Doutor Américo, a depressão então pode ser causada pelo estresse continuado? Ela é potencializada sim. Potencializada. Potencializada. A causa está exatamente em problemas de evolução espiritual. Porque nós temos assim uma mania de acharmos que, vamos dizer, mesmo nós, espíritas, assim, com um pouquinho mais de consciência das coisas, nós fazemos questão de ignorar algumas coisas e de deixar para lá. Então, tudo isso é falta de evolução espiritual. Não, explica melhor isso aí. O que nós, espíritas, estamos ignorando? Agora o senhor vai olhar para aquela pessoa lá e vai falar para os espíritas e vai explicar. Eu estou aqui prestando atenção. E até vou pedir para a produção depois apresentar a capa do Evolução em Dois Mundos, publicação da FEB, Federação Espírita Brasileira. É, um detalhe, assim, só para um exemplozinho, porque é um processo extenso, né? Mas, por exemplo, muitas mulheres espíritas ainda acham que aqueles calores da menopausa ou da TPM têm a ver com hormônio de mais ou hormônio de menos. Na realidade, não. É a condição daquele espírito. Tanto que tem algumas mulheres que sentem irritabilidade, aquele processo todo, e outras não. com o mesmo teor hormonal. Então, assim, todos os nossos problemas são de evolução espiritual. Bom, o senhor deixou de lado, o senhor falou das mulheres espíritas, não mencionou os homens, mas eu suponho que os homens estão trabalhando direitinho. Não, não, não. Não tem, assim, por exemplo, um dos efeitos crônicos, assim, do estresse crônico, né? Uma perda grande da libido e a testosterona dos homens está caindo de maneira acentuada, o que já levou quase que a uma prática que está ficando corriqueira, de reposição hormonal para homens também, como se, de repente, aquilo fosse um achado ocasional. Doutor Américo, aproveitando que o senhor está aqui, é um assunto que já foi perguntado aqui várias vezes, reposição hormonal. De repente, não é uma panaceia que, sem dúvida, orientada por um clínico de confiança pode trazer bons resultados. De repente, virou modismo. Isso é bom? É perigoso. Não é ruim, mas também não é bom. Então, sempre depende muito de quais os motivos. Que razão me leva a buscar isso? E é uma faca que corta para os dois lados, porque, como nós somos seres muito preguiçosos, o grande problema nosso é a preguiça. Então, nós nos acomodamos facilmente a uma situação de conforto. E o preço a pagar, às vezes, é muito caro, até em termos de evolução espiritual, porque, às vezes, eu tenho aqui uma situação que é um recurso pedagógico maravilhoso. Tem gente que vai ficar um pouquinho com o pé atrás do que eu vou dizer, por exemplo. Nessa fase atual, nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia de diabetes, principalmente entre crianças e jovens, mais do que entre idosos. A família que tem uma criança com diabetes hoje ganhou na loteria da evolução espiritual. Por quê? Imagine uma criança com 2, 3, 4, 5 anos de idade com diabetes. Toda aquela família vai ter que se reestruturar em termos de hábitos, de mudanças, porque é uma criança. Se é um adulto, faz porque quer, come escondido porque quer. Então, a família vai desenvolver a inteligência na observação do que pode ser usado ou não de alimento, vai desenvolver a tolerância, a paciência, a aceitação e, principalmente, a perseverança, que é uma qualidade na qual nós somos muito pobres. Dentro desse recurso pedagógico, vamos dizer, para a família toda, um ou outro vai aprender muito com isso, vai tirar muito proveito em termos de evolução espiritual, outro vai aprender um pouquinho e outros não vão aprender nada. Então, aprender ou não com os recursos que são criados, nós temos o livre-arbítrio de sim ou não. Doutor Américo Canhoto, médico homeopata, dirigente espírita, escritor de sucesso, eu queria, nesse instante, perguntar para o senhor, próximo passo para vencer o estresse crônico, doutor Américo, na sua opinião, na sua experiência de clínico e de dirigente espírita? É, eliminar os alimentos que são aceleradores. O momento agora não é de acelerar nada, é de desacelerar, para não ter a brecada súbita, que pode levar até ao desencarne, porque nós não temos botão de liga e desliga, para nada. É por isso que nós temos hoje muitas pessoas com distúrbio do sono, ou não conseguem adormecer, ou o sono está muito interrompido. Quais são esses alimentos que o senhor está restringindo agora, doutor? Tudo que tem, por exemplo, cafeína, iteína, café, chamate, chá preto, açúcar, farinha de trigo, chocolate, o momento agora é de diminuir isso ao máximo, para que nós possamos obter o controle com relação à nossa vida, e o corpo vai responder de maneira adequada. Tem uma pergunta que não quer calar aqui, se eu não fizer, a telespectadora vai ficar brava comigo. Chá verde, o senhor é favorável ao chá verde após as refeições, para eliminar gorduras e restabelecer o equilíbrio fisiológico? Isso é verdade ou é mito? Um minuto. É mito, é lenda. É lenda. É lenda. Aliás, uma prática interessante é não se utilizar de líquido uma hora antes ou duas horas depois da refeição. Isso é verdade, não é mito? Não, isso é verdade, porque o estômago é um órgão que se dilata, ele é um órgão de musculatura, ele se dilata ou ele volta ao tamanho normal. Entendi, doutor. Doutor Américo Canhoto, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera, nós estamos no finalzinho do programa, e mandassem uma mensagem às pessoas que estão nervosas, estão perdendo o controle da vida e que eventualmente não conhecem a casa espírita, onde poderiam até encontrar com o senhor e outros dirigentes espíritas e lhes ajudassem a vencer os desafios do século XXI. É isso. Obter o máximo possível, vamos dizer, no dia a dia, de aproveitamento da existência, tornar a nossa vida o mais útil possível e, vamos dizer, conversar muito com o melhor amigo que nós temos nessa existência, que é o corpo físico. Nosso corpo fala, ele mostra, ele dá pistas e, às vezes, o coitado tem que berrar, espernear com uma dor, com uma inflamação. O ato de tomar um medicamento, muitas vezes, é como se a mente estivesse falando para o corpo. Cala a boca, que eu não te perguntei nada e continuamos no processo de autoagressão. Mas, para finalizar, eu queria colocar só a emergência das emergências para nós, que é o autoconhecimento. Um dos distúrbios que a educação trouxe é a formação de múltiplas personalidades. Em cada lugar, nós somos uma pessoa diferente. Autoconhecimento é um dos passos para vencer o estresse crônico. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Américo Canhoto conosco e ele volta num próximo programa para esgotar esse assunto tão importante. Consciência Espírita fica por aqui. Dr. Américo, nosso muito obrigado. Eu é que agradeço. Transcrição e Legendas Pedro Negri